Com certeza, o Marcelo eu acho ele um bom técnico até, desculpa, um bom árbitro tecnicamente, mas gesticula demais e dá a impressão que quer aparecer mais que jogadores e vem, levanta os braços e muda, é algo que eu quero entender, tá, gente? Isso está sendo uma pergunta para vocês e eu quero saber. Bola do Grêmio, pênalti para o Grêmio, ele para o jogo e a bola é do Corinthians depois? Para mim está errado. Ou deixa seguir, depois olha, foi ou não foi, dá o pênalti. Mas a partir do momento, a bola tinha que ser do Grêmio, pô. Então, eu não olho só para o meu time. Eu assisto jogos, eu vejo, eu não entendi isso e eu quero entender até para eu depois passar para os meus jogadores o que eu tenho que fazer. Bola na mão, pênalti, olha, não dá o pênalti e a bola fica na mão do Cássio. Antes de acabar o vídeo, não se esqueçam de passar no site Central Esportes, parceiro do canal, tudo sobre futebol, 24 horas.